Olá, bom dia! A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável a Rio Mais 20 entra no seu penúltimo dia de discussões. Começa daqui a pouco a terceira reunião plenária aqui no Rio Centro com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Vamos então ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia que tem informações sobre a agenda da presidenta. Bom dia, Paulo. Bom dia, Renata. A agenda da presidenta Dilma Rousseff combina atividades específicas na Rio Mais 20 e encontros bilaterais. Terminou a pouco o café da manhã com o primeiro-ministro da Turquia, Tayyip Erdogan. Às 10 horas, a presidenta Dilma Rousseff preside a terceira reunião plenária da conferência aqui no pavilhão 5 do Rio Centro. Logo depois tem um encontro com a ex-presidenta do Chile, Michelle Bachelet, num evento promovido pelas Nações Unidas para discutir a participação das mulheres no desenvolvimento sustentável. Depois tem um almoço com os chefes de Estado e de governo que estão aqui no Rio de Janeiro. À tarde, a agenda da presidenta Dilma Rousseff é dedicada a encontros bilaterais com o presidente do Congo, a primeira-ministra da Austrália e o primeiro-ministro da China, Wen Jiabao. Já à noite, a presidenta Dilma Rousseff participa de um jantar oferecido pelo governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e o prefeito da cidade, Eduardo Paes, as delegações africanas que estão no Rio de Janeiro participando da Rio Mais 20. Renata. Obrigada, Paulo. Bom, mas além das reuniões, eventos aqui e fora do Rio Centro acontecem em outros três espaços da Rio Mais 20. Vamos então ao vivo com a repórter Daniela Almeida. Daniela, que atividades estão previstas para esta quinta-feira? Bom dia. Aqui no Rio Centro, às três e meia da tarde do seminário Economia Verde Inclusiva, a perspectiva dos ministros de finanças. O seminário vai reunir ministros do chamado G20, o grupo das nações mais desenvolvidas do planeta, além de ministros convidados e de representantes de organismos internacionais. No Parque dos Atletas, que fica aqui em frente ao Rio Centro, no pavilhão da Caixa Econômica Federal, o presidente do Banco, Jorge Hereda, vai firmar um acordo de cooperação com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para promover ações de desenvolvimento socioeconômico aqui no país, em áreas como habitação, meio ambiente e infraestrutura. A Caixa Econômica Federal também vai firmar um termo de cooperação com o governo do estado do Rio de Janeiro, para recuperar duas estações do teleférico do Complexo do Alemão. Também no Parque dos Atletas, o Ministério do Meio Ambiente vai promover o debate. Ações de desenvolvimento sustentável para o combate à desertificação e a mitigação dos efeitos da seca. Esse debate acontece de duas horas a quatro horas da tarde e nesta oportunidade vai ser lançado um livro sobre Caatinga, com o apoio do Ministério do Meio Ambiente. Às três horas da tarde, na Arena Central do Pavilhão Brasil, também no Parque dos Atletas, o Ministério da Pesca e Aquicultura vai promover o seminário sobre segurança alimentar e nutricional. Já está confirmada a presença do diretor-geral da FAO, o brasileiro José Graziano. Lembrando que a FAO é o Organismo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Às sete horas da noite, também no Parque dos Atletas, os ministros da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro Filho, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, vão participar de um painel sobre cooperativismo e sustentabilidade. Na ocasião, vai ser lançado um selo sobre cooperativismo. Lembrando que 2012 foi instituído pelas Nações Unidas como o ano das cooperativas. E há pouco, no aterro do Flamengo, na Arena Socioambiental, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, e o diretor-geral da Agência Brasileira de Cooperação, Marco Farani, assinaram um termo de cooperação para apoiar o programa regional da FAO, aqui para a América Latina e o Caribe, de incentivo à agricultura familiar. Renata. Obrigada, Daniela. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a cobertura da Rio+, 20, direto daqui do Rio Centro, no Rio de Janeiro. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.